Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal. E olha só, para quem não me conhece, eu sou o Osmar Kola e o vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? Um pouco diferente porque normalmente, normalmente não, sempre faço vídeos de marketing digital e redes sociais, tecnologia. Mas o vídeo hoje é um pouco diferente, eu quero deixar uma dica para você que trabalha então com as redes sociais, marketing ou qualquer outra coisa, até porque a gente não consegue trabalhar com um computador que está pesado, que está lento. E aí ontem eu tive que mexer no meu computador, né? Porque estava muito lento. Identifiquei que ele estava meio lento, fui fazer uns procedimentos, aí eu pensei, bom, vou compartilhar essa situação aqui com outras pessoas, com mais pessoas que às vezes podem estar passando por isso e às vezes podem estar também resolvendo esse problema e conseguindo deixar o seu computador um pouco melhor numa situação que você possa trabalhar um pouco melhor. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para trazer como você faz para deixar o seu computador um pouco mais leve, livre, solto para trabalhar e rodar um pouco melhor, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo aí, todos os vídeos que eu faço, eu vou te fazer um convite especial aqui que não custa nada para ti, não estou pedindo nada demais aqui, simplesmente que você se inscreva no canal e já deixe um like bem legal, isso fortalece o canal aqui e também faz crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Lá na tela, então, eu vou para a tela para mostrar para vocês algumas coisinhas bacanas, uma dica bem legal que você pode fazer para deixar o seu computador mais leve, beleza? Vamos lá! Muito bem, pessoal, estou aqui no computador agora, então vou mostrar para vocês em três formas, três coisas interessantes e legais que podem te ajudar aí, fazer com que o seu computador fique mais leve e tranquilo para você usar, tá? Bom, deixar claro que algo que eu não falei antes também, eu não trabalho, não entendo nada de informática, essas coisas não é minha área, mas quando a gente precisa e a gente trabalha com a internet e utiliza o seu computador como ferramenta de trabalho, a gente precisa entender algumas coisas também para não ter sufoco e também não ficar tanto, 100% dependente de outras pessoas, certo? Então, é muito importante saber pequenas coisas que fazem uma grande diferença também no seu dia a dia. Então, olha só, a primeira coisa, pessoal, isso que eu estou deixando aqui para vocês visualizar, todas as abas que estão abertas aqui, isso não pode, tá, pessoal? Isso aqui é algo que compromete muito o desenvolvimento na sua web e do computador também, tá, o processador também fica muito sobrecarregado e isso é muito ruim, tá? Então, se você é uma pessoa que está deixando assim como eu estou, não é legal, feche tudo isso aqui e somente abra as páginas que você realmente precisa, precisa, ou usou, fechou, tá? Beleza? Então, assim, logo, essa é uma coisa, algo que eu vou já fazer, de finalizar tudo aqui, só vou salvar tudo que eu preciso em uma pasta, como assim, sites importantes, você pode estar criando uma pasta aqui, como faz para criar uma pasta? Simplesmente clica aqui, ó, e clica aqui em adicionar uma pasta e pronto, vai aparecer uma pasta assim, você dá o nome para ela e aí você salva aqui dentro tudo que você realmente gosta ou precisa, tá? Uma outra sugestão que é interessante, de repente, para você não deixar tudo aberto aqui em cima, é talvez salvar aqui as principais coisas que você gosta, que você utiliza. Então, simplesmente, você abre uma aba nova e clica no site ou no que você realmente vai precisar. Então, aqui, muito melhor do que você deixar todas as abas aqui abertas, tá, pessoal? Isso é uma dica 1, então, para você resolver o teu passo aí. Vamos lá, segundo passo, pessoal, você vai vir aqui nesses três risquinhos aqui, ó. Vai clicar aqui e vai vir aqui em configurações, tá? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Aqui nós vamos excluir os cookies e senhas que também consomem aí o espaço para os seus navegadores ficarem muito mais lentos e algumas coisas, às vezes, nem acabam funcionando também 100% muito bem, tá? Então, você vai descer aqui, ó, e vai vir aqui embaixo, ó, em limpar dados de navegação. Então, pode ler aqui, ó, limpa histórico, os cookies e cash e muito mais, tá? Bom, uma observação. Se você é uma pessoa que sempre entra no teu site ou entra em alguma rede social ou alguma coisa que, quando vai entrar, o teu login já é automaticamente salvo com o login e senha e você não quer perder isso, para ti está muito cômodo e não quer trocar, não quer parar de usar dessa forma, então, não limpa aqui, tá? Não faça esse procedimento porque ele vai excluir o teu login e senha e quando você for reiniciar teu computador e voltar, ele vai estar bugado. Vou dizer, bugado não, né? Ele vai te pedir o login e a tua senha. Às vezes, acontece muito, as pessoas nem têm salvo, porque deixam tudo no automático para entrar e aí não vai lembrar do login e senha, vai ter que redefinir ou tal dessas funções. Se para ti não tem problema redefinir tudo ou se você tem salvo em algum lugar já até o login, você pode prosseguir com isso. Você vai clicar aqui, então, e aqui tem tudo isso aqui, pessoal. Limpar dados de navegação, ó. Tá? Então, aqui já diz, né, que vai excluir, ó, senhas e outros dados, os coquins de outros sites, histórico de navegação, vai excluir tudo. Então, você clica em limpar dados. Isso aqui vai ajudar um monte. Quando você clicar em limpar dados, eu já fiz isso, pessoal, por isso que eu não estou fazendo, só vou mostrar como fazer. Você vai clicar em limpar dados, ele vai fechar essa janela. Você vai, ele vai fechar, tá? Fechou, por exemplo. Você vai clicar de novo e vai vir aqui em avançado, tá? Ele vai estar aqui, ó, pessoal, no básico, desculpe. Primeiramente, é o básico, tá? Limpar o histórico do navegador, coquins de dados do site, imagens, arquivos e tudo mais, tá? Então, aqui, ó. Então, você clica aqui, ele limpa, ó. Limpa tudo aqui, ó. Beleza. Eu já até cliquei. E depois, você vem aqui em avançado, e aí sim, tem todas essas questões aqui, tá? Que aqui é garantido que eu já fiz. Beleza, pessoal. Limpou tudo aqui. Você vem aqui agora, ó. Em coquins e outros sites, tá? São todos que estão permitidos pra você. Aí, você vem aqui, o que acontece, pessoal? Aqui, ó. Você vai descer aqui, ó. Ver todos os coquins e dados do site. Você vai clicar aqui, tá? Se você não entendeu direito, você volta um pouquinho o vídeo pra pegar aqui o jeito, tá? Olha, podem ver que tem muita coisa aqui, ó. Você vai clicar aqui em remover tudo, tá? Você vai remover todos os coquins que estão salvos automaticamente aí no teu navegador, tá? Vai clicar em remover tudo. E pronto, pessoal. Já pode reiniciar teu computador, que vai ficar melhor, tá? Com essa questão. Mas antes disso, não reinicia. Aguarda aí. Tá? Vamos fazer todos os passos. Tá? Limpou aqui. Os coquins, senha, tudo. Tá tudo limpo. Beleza. Nessa parte aqui, então, o segundo passo tá ok. A gente já fez. Então, pode fechar. E agora, pessoal, o que que acontece? O que que nós vamos fazer? Deixa eu abrir aberto aqui. O outro passo, pessoal, você vai vir aqui no botão de pesquisar. E aí, nós vamos deixar o teu computador leve também, né? A gente mexeu na web. Deixando o nosso navegador mais rápido. E agora, o computador. O que que você vai fazer aqui, ó? Digite em pesquisar aqui. O que que você vai colocar aqui, ó? Ó. Porcentagem. Tá? Você vai clicar em porcentagem. Temp. Temp é assim, pessoal. E porcentagem de novo. Aqui vai aparecer aqui, ó. Pasta de arquivos. Você vai clicar em cima. Vai abrir isso aqui. Abriu isso aqui, pessoal. Tenta excluir tudo. Pode excluir tudo. Ó. Ó. Tudo que tá aqui, ó. Isso aqui tá tudo carregando. São tudo arquivos temporários que tão aí só pra atrapalhar mesmo. Não serve pra nada. Você pode limpar tudo isso aqui, gente. Pode limpar tudo, tá? Dá um Ctrl A em cima. E depois clica em Delete. E beleza, pessoal. Olha aí. Vou fazer. Pra vocês verem. Tem muitas coisas que ele não vai finalizar. Não vai fechar. Porque eu estou utilizando. Pra que isso funcione 100%. Primeiro feche todos os seus navegadores, tá? Fecha o teu Chrome. Enquanto fechar, ele vai começar a excluir tudo isso aqui. Pode ver. Tá? Fecha todos. Fecha o navegador. E aí ele vai deixar você excluir tudo. O que insistir em ficar que não será excluído, então tu deixa. Então aqui são três passos, pessoal, que você vai fazer. Pra fazer com que o seu navegador, sua internet, seu computador também fique mais leve. Beleza, pessoal? Estava esquecendo um detalhe aqui. Pra finalizar aqui, então, o último item aqui. Que não pode deixar de faltar. É a gente passar o antivírus, certo? Estava esquecendo desse detalhe que é muito importante. Olha só. Eu sugiro sempre você usar o antivírus próprio do seu computador. No caso, eu utilizo este aqui, que é do próprio computador mesmo. Esse aqui, ó. Eu até tô passando aqui exatamente nesse momento, ó. É o Windows Defender, tá? O Windows Defender, pessoal, é esse aqui. Você utiliza ele pra passar. Faz uma verificação completa, que é muito importante. Esse aqui é o próprio do Windows, então, é muito bom. Pra encontrar o Windows Defender no teu computador, você vem aqui, ó. E vai... Ou digita aqui, tá? Windows... Aqui, ó. Colocou ali, ó. Ou coloca assim, ó. Segurança do Windows, tá? Ou Windows Defender. Mas não esse aqui, tá? Só escreve Windows Defender e clica que vai aparecer essa opção. Clica aqui. Vai abrir essa opção aqui, ó. E aí, você clica aqui em verificar agora, tá? Então, essa aqui é a última dica. E a última dica importante, claro, também, né? E eu já tô passando ele aqui. Cadê? Aí, acabei fechando ele. Então, vamos abrir. E vamos fazer o procedimento de novo. Tá aqui o Windows Defender. Bom que eu mostro aqui na prática, ó. Iniciar a ação. Você clica aqui, ó. Olha os vírus que já encontrou aqui, ó. Mas eu vou... Aqui, ó. Opção de verificação. Então, opção de verificação aqui, ó. Como ele já encontrou esses aqui, ó. Completa, ó, pessoal. Verificação completa. Ele já encontrou esses aqui, pessoal. Eu vou já clicar em iniciar uma ação, ó. Pra tirar esses vírus daí, ó. Já, tu viu? Aqui na hora, a gente já encontrou vírus no computador. E vírus ruim aí, ó. Então, a gente já vai eliminar eles, ó. Você pode continuar trabalhando, tá? Ele está agindo. Enquanto isso, a gente já vai fazer a verificação completa aqui. Pra encontrar mais problemas aí, ó. Tá? Simplesmente clica aqui em verificar agora. E ele vai começar novamente aqui, ó. A fazer a verificação, pessoal. Tá bom? Olha aí. Depois vai aparecer o tempo estimado. Ó, já está começando a verificar, ó. Beleza? Então, isso é muito importante. E era isso aí. Agora sim. Insero por aqui. Muito bem, pessoal. Dicas simples. Espero que você tenha gostado. Eu espero que funcione pra ti. Que te ajude. Que deixe o teu computador um pouquinho mais rápido também. Leve. Que você consiga também, é... Consiga alcançar aí o teu objetivo. Que é deixar ele um pouco mais leve aí. Tirar tudo aquilo que estava pesando aí no seu computador, tá? Lembrando que ali na descrição do vídeo tem muitos vídeos bem interessantes sobre redes sociais e marketing. Pra você que precisa divulgar e vender mais todos os dias. Também vou deixar meu site, tá? Aqui embaixo já, tá? Acessa aí. Verifica. Tem outros vídeos e muito bacana lá dentro. E também muitos programas legais que podem te ajudar. Tá bom? Fica aí meu convite, então. E logo mais eu volto com outro vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.